Aí, a próxima crença que limita o terapeuta, gente, a próxima crença horrorosa que eu tinha, e isso tem mega melhorado, conforme eu tenho esses feedbacks positivos das pessoas e tudo mais, que mostra que eu tô também no caminho certo, é a crença de que é errado cobrar por um trabalho energético, por um trabalho de ajuda ao próximo. E pra isso, eu vou trazer aqui um exemplo muito simples pra vocês entenderem, e eu vou matar essa objeção de vocês, que é o seguinte. Quando você tá com um problema de saúde, você vai no médico, você fala pra ele que é errado ele cobrar pra ele te ajudar? Você fala que é errado o médico te ajudar a salvar sua vida? Te proporcionar qualidade de vida? Que ele não faz mais que obrigação ele te atender e resolver o seu problema? Fala pra mim, tem cabimento uma coisa dessa? Você fala pro médico que ele tá errado de cobrar por ele te ajudar? Não, né minha gente? Então, por que é que a gente não vai cobrar pelo nosso trabalho? Você, se você fala assim, Ai Thaís, mas eu tô trabalhando com energia, e a energia eu ganhei o curso, e aí é errado eu cobrar. Gente, você tá cobrando pelo seu tempo maravilhoso de vida. Se você não cobrar por esse tempo, você vai ter que procurar um trabalho que não tenha nada a ver com você, pra ganhar esse bendito desse dinheiro, e viver sua vida. Porque como é que você vai pagar suas contas? A Camila falou, me identifiquei muito com essa, me identifiquei com essa segunda crença, Essa caridade é muito presente na minha vida, e por esse motivo, criei essa crença. A gente precisa começar a diferenciar alguns conceitos, gente. A caridade, ela pode existir de várias formas, tá? Então, você não precisa não cobrar, ou cobrar muito baratinho, pra você fazer caridade. Você pode dividir os seus horários, por exemplo. Ah, eu vou fazer caridade nos finais de semana. Olha só, teve gente que falou aqui, já levei calote de amigos com valor simbólico. Meu Deus do céu. A Cintia falou, senão o médico não cobraria nada também. Exato, então é obrigação do médico, porque ele resolveu, porque ele descobriu que o talento dele é cuidar de outro ser humano, que o cuidado, o cuidado não merece ser valorizado financeiramente. O cuidado, ele devia ser o mais bem pago. O cuidado devia ser a coisa mais bem paga. Quando a sua mãe fica na sua casa e cuida de você o tempo todo, você acha que isso não tem um valor? Isso devia ser muito bem pago, minha gente. Deveria ser muito bem pago. Cuidado é uma coisa que todo mundo precisa.